E dá a Camila Rodrigues também. Camila gosta de festa junina, Camila? Ó, Camila Rodrigues tá ali, ela tá na rodoviária de Goiânia e tem gente que já tá emendando o feriadão certamente pra curtir muita festa junina também no interior, né Camila? Com certeza, Loares. Esse feriadão você vai trabalhar ou você vai folgar? Eu vou folgar. Eu trabalhei no passado. Ah não, bom demais. Eu vou trabalhar. Assim como você, várias outras pessoas também estão aproveitando esse feriado prolongado pra viagem. A gente tá aqui na rodoviária de Goiânia. O movimento aqui, o Loares, ainda tá bem tranquilo, muito parecido com os dias normais. A tendência é de que a movimentação mais intensa comece a partir de amanhã. A rodoviária espera aí cerca de 10% de incremento, né, número de viagens de pessoas que passam por aqui agora nesse feriado, né, de quinta até domingo. E aí, o Loares, conversando, andando por aqui, eu encontrei esse casal, que não é um casal, é um ex-casal, mas eles são best friends, são mais que amigos, são melhores amigos. Tiveram uma relação durante 10 anos, mas há 15 anos são só amigos e eles estão viajando juntos pra Aruanã, é isso mesmo? Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Tá indo pra Aruanã? Boa tarde. Por que escolher a Aruanã? É porque ela que prefere, né, então fazer o que ela mandou. Olha, é amigo, mas ele faz o que ela manda, como é que é isso, mulher? Não, né, assim, não, porque assim, ele tem curiosidade de conhecer lá, então vamos pra lá, né, eu vejo vocês lá direto, o Fred, todo mundo lá, eu quero conhecer a Aruanã. Camila? Me explica aqui, vocês estão indo como amigo. Com certeza. É amigo? Mas dorme no mesmo quarto? Mas ela não colchou um nenhum. Eita, oi, Lolo. Não, eu quero entender melhor essa história. A gente sempre fala aqui, Camila, né, que não tem, a gente não tem amizade com ex, né, acabou o negócio, acabou. Esse casal prova diferente, como é que é, conta a história pra gente deles aí. O Lolo está falando que geralmente a gente vê assim, que é casal, quando separa não é amigo não, mas vocês estão fazendo justamente o contrário, vocês são amigos mesmo. Sim, a gente não pode ter raiva não, porque separou, só se não der certo pra ter amizade, mas se der certo a gente continua, né, a gente pode desejar mal, nem pro pior inimigo da gente. Ele não foi um bom companheiro, mas é um bom amigo. É, eu larguei mais por causa do golinho, né, mas é gente boa. Foi isso que acabou a relação? Foi, exatamente. Você parou de beber, irmão? Não, eu não vou, se eu mentir pra você, pra você que eu mentir, eu vou na verdade. Por isso que é melhor ficar na amizade? Ficar na amizade, eu respeito o carinho por ela que eu tenho, pra mim hoje em dia é uma companheira, como um amigo. Olha que legal essa relação. E vocês sempre viajam juntos, fazem as coisas juntos, como é que... Essa noite eu durmo na minha casa. Ei, olha aí, mas aí dormiu em lugar separado, como é que... Não tem esse negócio de relembrar os tempos passados, não? Não. Quem vive de passado é museu e nem caranguejo anda pra trás, anda de lado. Então, acabou, acabou. Olha aí, a aula de maturidade. É por isso que eu terminei com ela, mas é o seguinte, a gente é amigo do mesmo jeito. Porque tem gente que é meio bobo, quando separa da mulher, que fazia besteira, não é? E eu não. Eu quero que Deus abençoe ela por reação da vida dela. E eu adoro o respeito e carinho. Olha isso, Luares, um exemplo de respeito, de carinho, de admiração mútua entre eles aqui. Eu adorei esse casal aqui, tá dando um exemplo pra gente, de muita gente que separa, que fica brigado. Eles não. Dormem no mesmo quarto. Inclusive, eles estão indo pra Aruanã, mas assim, eles vão chegar lá à noite, o ônibus sai agora às quatro horas, der umas seis horas de viagem, mais ou menos, porque o ônibus faz algumas paradas. E vocês vão chegar e ainda vão procurar o hotel, ou seja, é uma aventura ainda. Sim, vamos ver se achar o hotel. Não achar, nós vamos na rodoviária fazer o quê, né? E aí, quer ir lá pra pescar? O que vocês pretendem fazer? Acampar na praia, curtir um pouco? O que vocês estão pretendendo fazer, assim, de roteiro por lá? De tudo um pouco, dançar, ruxir, fazer o que puder. Você junto? Com certeza absoluta. Não é minha esposa, mas é minha companheira de amiga, à beira da estrada. Olha aí, gente, aqui é na alegria, na tristeza e depois também do casamento maravilhoso. Muito obrigada pela participação de vocês. Como é que é o nome do senhor? Jailton do Santos Moraes. Jailton, já? Vanete Rezende. Sou de Alagoas, do Maceió. De Alagoas, e você é daqui de Goiânia? Goiânia, Goiânia, graças a Deus. Gente, boa viagem pra vocês. Parabéns pelo exemplo de carinho e respeito mútuo aí entre vocês dois. Boa viagem pra vocês, viu? Aruanã, que tá maravilhoso. Inclusive, a gente tem feito grandes coberturas, né, Lola? Estamos preparando aí mais coberturas pra temporada também de Aruanã. Como eu tava dizendo, Lolo, o feriado de Corpus Christi, ele não é um feriado nacional. Ele é um ponto facultativo. Então, tem algumas prefeituras que, elas que decidem se tem feriado ou não. Aqui em Goiânia existe uma lei municipal instaurando o feriado de Corpus Christi, por isso que a gente vê uma movimentação, assim, bem mais tranquila, né? Porque nem todo mundo vai viajar, nem todo mundo pode vir pra Goiânia, porque em alguns municípios não é feriado, mas a gente deseja boa viagem pra todo mundo. Aqui, os principais destinos procurados aqui dentro do estado é Caldas Novas, Pirinópolis, pra fora do estado, Salvador também, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim, a gente deseja boa viagem pra todo mundo. E uma dica muito importante, além de proteger aí a sua bagagem, né, conferir se tá tudo certinho, é sempre comprar a passagem aqui dentro da rodoviária, né, Lores? Evitar esse transporte clandestino, uma boa viagem pra todo mundo, bom feriado pra quem vai descansar. Eu volto com você. Aliás, vamos dar uma olhada lá em Aruanã, né, imagens ao vivo, olha como é que tá a Aruanã. Hoje, o casal vai encontrar, o casal, o ex-casal, né, os amigos aí, os dois vão encontrar a Aruanã friozinho, tá gostoso ali, né? Aliás, depois a gente tem que mostrar dicas também, de última hora, tem vários hotéis ali no centro, né, que nessa época consegue, né? Temporada, no julho, aí é muito difícil de encontrar, mas nessa época agora encontra hotel tranquilo ali, né? Gostei da história do casal, Camila, porque tem gente que separa e vira aquela briga danada, né? O casal, né, aí é que negócio, né, Camila? Vai, tipo assim, chegar o Aruanã, aí tá friozinho daqui, aí vem dominar de cá, dá uma ronçada no pé, aquele negócio, e aí pronto, né? Vai curtir bastante. Obrigado, viu, Camila? Aí, a gente ia, eu ia falar mais alguma coisa aqui, mas não deu não, parou, né? Não, mas é bacana, eu gosto de ver gente civilizada, né? Acho que o ideal seria que todos nós tivéssemos esse, essa forma de convivência, né? Com ex-relacionamentos, com amigos, com colegas, né? Tipo assim, é bacana mesmo, parabéns. Obrigado, viu, Camila? Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.